Saudações, treinadores! Bem-vindos ao Mundo Pokémon! Eu sou o Shin! E eu sou a Nika! E nós somos o Poké Casal! E no vídeo de hoje, nós vamos fazer a abertura de uma Booster Box de voltagem vívida. Essa Booster Box não foi a gente que adquiriu. Na verdade, ganhamos de presente do nosso amigo Vanderlei, que acompanha o canal e também é inscrito. Então, Vanderlei, muito obrigada pelo presente! Valeu, obrigado! E vamos fazer essa abertura, não só em homenagem a ele, mas os códigos que vão vir nesta abertura, a gente vai dar pra ele como uma forma de agradecimento por ele ter nos dado esse presente, essa maravilhosa Booster Box. E como ele também joga Pokémon PCG online, ele vai fazer um bom uso dos códigos. E a gente vai ficar com as cartas que a ideia de presente vai fazer. Vamos começar a abertura aqui. A gente vai fazer a divisão dessa abertura, como vem 36 Boosters dentro da Booster Box, A gente vai dividir em 3 vídeos e vamos abrir em cada vídeo 12 Boosters, certo? Certo. Tá aqui. Aí os vídeos não ficam com muito tempo e vocês se divertem mais também assistindo outros vídeos. Então, a gente vai dividir 12 por vídeo. Então, começando... Você escolhe 6 desse lado aí ou escolhe 6 desse lado aqui? 2, 3, 4... 3, 5, 6... Os outros a gente vai deixar pra abrir nas outras partes. Então, são esses o que a gente escolheu. Zarude, Cedeb, Orbito V-Max e Pikachu V-Max são os meus. É, eu peguei 2 Orbito, 2 Pikachu, 1 Zarude e 1 Cedeb. Então, vamos iniciar esta abertura. Vou começar com um Pikachu V-Max. O que a gente tá procurando aqui é exatamente o Pikachu V-Max, que é uma das cartas mais raras dessa coleção. Ele tem em dois formatos, né? Que é o formato tradicional e o formato Rainbow. Mas tem a Amazing Hair também, que se vir serão bem-vindas. Então, começando aqui... Mulcery, Uper, Nincada, Lodrash, Electros é a rara e uma Energia de Metal. E o código vai pro Vanderlei. Muito bem. Eu vou abrir primeiro o Celebi dos meus boosters. Esse é mais duro do que o dos destinos brilhantes que a gente costuma abrir. Aí ele não abre de primeira. Código, Cotonee, Mudbrae, Slugma, Alba, um Graplock e uma Energia de Metal. Ok. Minha vez. Vamos para um Orbito V-Max. Vamos ver o que vem nesse... O que vem nesse... Pineco... Look Rough... Dinamo... Gogolt... Clarapetra... E um Beldum Reverse Foil. Foi o que veio neste. O meu Zarude. O meu Zarude. Vamos ver o que veio. Ixi. O Wismur. Exec... Execute. Wobot. Metang. Girafarig. E um Electric Reverse Foil. Vou mostrar para vocês aqui o Foil dele. Por enquanto... Por enquanto, nada de Pikachu. Nada de Pikachu. E nada de Ultra Rara também. Lembrando que em Booster Box, normalmente, vem quatro Ultra Raras por Booster Box. Então, ainda não tiramos nenhuma. Toma. Wismur. Trilbur. Valmir, como... Apelidam ele. Estádio de Windon. Zebistrika. No Shuppet Reverse Foil. Também não veio nada. Agora. Minha vez. Vou abrir o Pikachu grandão. Panheco. Mudbury. Potiena. Trumbic. Red Rock Foil. Está bonito. Muito legal. E uma energia água. Agora. O Cedeb. Vamos ver o que vem nessa. Cotone. Lobupus. Electric. Exadril. Uma Ego Slash Vimex. Que legal. A gente vai colocar aqui no Shield. Para proteger. Essa Full Art linda. Primeira Ultra Rara da Box. Agora eu vou abrir aqui o meu também. Opa. Perdão. Derrubando a câmera. Eita. Eu acho que eu estou tomando spoiler. Espero que seja. Beldum. Bleasley. Mulcery. Alistair. Shed Inja. Ah não. Não foi dessa vez. Seminergia Psíquica. Então vamos. Para o meu. Quinto Booster. Que é o Celebi. Vamos ver se a gente vai dar sorte aqui. Já veio a primeira Ultra Rara. Mas ainda tem. Pelo menos mais três para vir. Se tiver certo né. Mulcery. Meowch. De Galar. Blizzly. Muito difícil falar esse nome. Blizzly. Energia Pétria. E uma. Maguerna. Maguerna. Foil. Foil. E. Uma energia de. Água. Vou colocar a maguerna aqui no. Churizinho. Parece que é você que tirou. Meu penúltimo Booster. Skid. Eevee. Trubish. Cremorant. Vanessa. E um Paineco. Reverse Foil. Agora meu último Booster. Que é o do. Zaruti. Vamos ver se a gente vai ter sorte nesse. Então começamos com. Chimechu. Ou Chimeco. Slugma. Bell Doom. Electric. Kakuna. E o Mood Bray. Reverse. Foil. E o Codiguin. E agora. Galerinha. Chegamos ao último. Booster dos últimos. Vamos ver o que vem aqui dentro. o último. O último Booster de hoje, né? Então tiramos o código aqui. Nós temos um Clefairy. um Chateau. Um Chateau. Um Chateau. E um Yanmega Reversive Foil. Então nessa primeira abertura, só tiramos uma outra rara até o presente momento. As próximas partes da abertura dessa Booster Box, a gente vai postar na quarta e na sexta. Então fiquem ligados que essa daqui foi só a primeira parte. E a gente também vai fazer os vídeos, não pra essa semana ainda. Mas os vídeos referentes às regras do Pokémon TCG, ensinando a jogar e tudo mais, vão ser divididos em partes também, pra gente cobrir uma maior variedade de regras, ensinar de uma forma mais detalhada. E também vamos estar lançando esses vídeos em breve. Então só ficarem ligados aí no canal. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, pra vocês serem notificados quando a gente postar os vídeos no canal, tá bom? Isso aí, deixar o like aí embaixo. De se inscrever e de compartilhar o vídeo. E até a próxima, treinadores. Tchau, galera!